TVC na rua é aquele quadro em que você, exatamente você, mete a boca no trombone, cansado, né? Cansado. E aí vai falar, bom, preciso de ajuda. Foi o que aconteceu com a Rosa Aparecida Diogo, lá do residencial Santa Luzia. Olha as imagens aí, ó. Vamos ver se tem áudio, não tem? Tem áudio. Vamos ver o seguinte, vamos colocar, vamos rodar na íntegra esse vídeo da Rosa e depois a gente comenta. Pode ser, diretor? Por favor. Olha isso, pessoal do residencial, ó. A prefeitura veio aqui, né, limpou, né, corremos atrás, aí vieram, limparam, né, roçaram. Mas olha aqui o ser humano como que é, ó. Olha aqui, ó. Pessoas vêm aqui jogar lixo de novo aqui, ó. E o pior é que dá pra saber quem é que tá jogando lixo aqui agora, né? Porque tem, ó, aí, ó. Material, ó, de escritório, tudo, né? Vem jogar aqui, ó. Nossa, esse povo aqui em Três Lagoas não tem jeito. Meu Deus, olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. De novo, estão aqui jogando, ó. Olha aqui, ó. A prefeitura veio, limpou e eles estão descartando novamente. Nós tínhamos que colocar uma câmera, tinha que pôr uma câmera focada pra cá pra ver quem tá fazendo isso. Pra poder denunciar, né? Vai ser o jeito, vai ter que denunciar quem tá fazendo isso. Porque não é possível uma coisa dessa. A gente reclama, reclama, demora pra vir limpar. Aí a prefeitura vem, limpa, ó. Deixa tudo organizado. Tirou todos os bichos mortos, limpou, né? Atendeu o nosso pedido. Aí eles vêm aqui e continuam jogando lixo. Continua lixo ali jogado, ó. Né? Então vamos ter que colocar uma câmera. Colocar uma câmera de frente pra cá. Que situação. De acordo com a aparecida, né? A rosa aparecida, Diogo. Isso aí fica no Santa Luzia. Uma equipe nossa de reportagem foi até o local. Foi até lá o local. Fizemos a denúncia, mostramos a sujeira. E claro, como nós aqui também pedimos o lado da prefeitura. A prefeitura encaminhou uma equipe pra limpeza. Fez toda a limpeza dessa área. E a situação? Enche a tela, diretor, por favor. A prefeitura fez a limpeza e veja a situação. O povo porco ainda continua jogando lixo em local apropriado. Pode encher a tela, diretor. O povo continua descartando lixo de forma irregular. O povo continua jogando, né? E é lixo de escritório. E o pior é que a pessoa não tem nem a preocupação porque parece o nome. Aparece o nome da pessoa. Aparece o nome do indivíduo. Gente, que absurdo. Que coisa mais feia. A mulher me fala assim, povo de Três Lagos não aprende. Não aprende mesmo. Ah, mas você tá generalizando. Não, eu não tô generalizando. Tá aí, ó. A prova. A moradora pediu. Fomos lá. Cobramos a prefeitura. A prefeitura foi lá. Fez a limpeza. Olha o que que tá ali, ó. Olha aí na sua tela. Você acha que isso aí é quem que jogou aí? Me fala. Gente, que absurdo. O povo é porco demais. No meio de tomate tem dois, três tomates podres que acabam estragando toda com o bairro. Todo o bairro. Francamente. Francamente, gente. E isso porque Três Lagos tem sistema de coleta de lixo e tem sistema de coleta de lixo descartável. Tem áreas para descartar todos os tipos de lixo. Todos os tipos de entulho. Mas o povo é porco. Quer jogar onde não pode. Ah, aqui é mais fácil. Vou descartar aqui. É rapidinho. Olha aí a sujeira que vira. É impressionante. Mandamos essas imagens novamente pra prefeitura. E a prefeitura desacreditou. Eu falei, não é possível. Nós estivemos aí dois dias. Nós estávamos aí há dois dias fazendo a limpeza. Nós estávamos aí há dois dias fazendo a limpeza no residencial Santa Luzia. E já está assim? Eu falei, pois é. Já está assim. E aí? Me fala. Você de casa. Me fala. Como é que eu vou cobrar uma coisa? Como é que o Israel vai lá cobrar? Exigir. Ó, vai lá limpar. Nós já fomos. Dois dias atrás nós estávamos aí. Na semana passada, nós estávamos aí fazendo a limpeza. Aí, ó. Lixo. Documentos. Restos de poda de árvore. Olha o documento da caixa. A pessoa não teve nenhum cabimento de rasgar. Está lá o nome da pessoa. Lixo residencial. E aí, gente? Me fala. Como é que eu vou cobrar da prefeitura a limpeza? Sendo que aí, ó. Descarte de poda de árvore. Aqui, ó. Juntou folha. Ajuntou toda a folha da porta da casa dele. Ajuntou tudinho. Está lá. Juntou tudinho. Colocou no saco. E agora? Vou deixar o caminhão levar? Não! Para quê? Vou jogar lá no terreno. Lá? Aí é descarte de lixo? Aí é descarte de lixo? Está escrito descarte de lixo aí? Não, né? Brincadeira. Aí vai o besta aqui. Oh! Vai lá limpar lá o Santa Luzia. Os moradores estão reclamando. Aí o prefeitura fala assim. Ó Israel. Dois dias atrás eu estava lá. Aí fica eu aqui, ó. Com que cara que eu fico? Com que cara eu fico? Dois dias atrás a prefeitura estava lá. Dois dias. Vai falar o quê? O povo é porco. Não tem o que falar. No meio desses moradores do Santa Luzia tem um que é porco. Dois são porcos. Não é possível. Porque eu fiquei com a cara de tacho. Fiquei lá com a cara de tacho. Vai falar o quê? Os caras foram lá limpar. A única coisa que a prefeitura falou assim, ó. Pedem para denunciar na ouvidoria geral da prefeitura. No 6799-213-6400. Melhor. Fala o seguinte, ô Rosa. Tira uma foto deste documento com o nome, endereço da pessoa e manda no WhatsApp da prefeitura. Fala, tá aqui, ó. É essa pessoa aqui que tá sujando o bairro. 6799-213-6400. Busca aí no IPTU e manda a cobrança pra ele da limpeza. Porque se ele vir reclamar, ah, veio uma cobrança indevida. No IPTU aí nós vamos saber. Indevida não. Tá aqui, ó. Arquivado. Você sujou, tem que limpar. Sujou, tem que limpar. É impressionante. É impressionante um costume feio que algumas pessoas ainda insistem em praticar aqui em Três Lagos. Um deles é isso aí, ó. Jogar lixo em terreno inapropriado. Um local que não é pra descarte de lixo. Não é. Que coisa. Que coisa.